...com alguns funcionários em que é feita a comunicação da decisão da Justiça. Neste ano, o Ministério Público do Trabalho ajuizou outras duas ações e assinou 20 termos de ajustamento de conduta por assédio eleitoral ocorrendo dentro das empresas aqui em Minas Gerais. O Estado é o que tem o maior número de denúncias até agora, 449. É mais que o dobro do que foi registrado nas eleições de 2018 em todo o país quando foram 212 denúncias. Com ação eleitoral pode ocorrer como promessa de benefícios ou vantagem em troca de voto, ameaça com punições e demissão, violência física ou psicológica para direcionar a escolha de um candidato, intimidação, humilhação ou constrangimento de funcionários para influenciar ou manipular o voto, distribuição de material de campanha na empresa que é proibido o governo de... e obrigar o trabalhador a votar ou impedir a saída na hora da votação. Sete horas. Isso vale para assédio cometido na empresa, no trabalho remoto, nas redes sociais e até em treinamentos e eventos. O que importa é que a gente está começando a esquentar. O assédio eleitoral não é só praticado dentro das empresas. O crime pode ser cometido também por políticos e pode até ter outras penalidades se houver compra de votos, por exemplo. A gente pode também tentar caracterizar aí essas coisas como um abuso de poder econômico, um abuso de poder político, o que pode resultar também na cansação de desistos ou desistos de qualidade. Além do Fibro Bete, que foi condenado aí nesta ação da Justiça, o Fibro de Concerradão também foi condenado, os donos são os mesmos e as medidas já estão sendo adotadas, como a gente mostrou na reportagem. Para saber como é que faz uma delícia de assédio eleitoral, basta acessar o nosso site g1.com.br.ng. Você também pode ir direto para a reportagem, direcionando o seu celular para esse código que aparece aí na tela. Marcos, Fabiana, perdão. Obrigada, Patrícia. O Corpo de Bombeiros ainda trabalha para o celular, que estende em uma fábrica de reciclagem em...